Acho que a gente conseguiu avançar muito em termos de entendimento. Temos um compromisso inequívoco de garantir também as ferrovias no estado do Mato Grosso, a extensão da Ferro Norte, de Rondonópolis até Lucas. Falamos da Ferrogrão, da importância dela, da FICO, que vai começar a se tornar uma realidade já agora no meio do ano. Já tem contrato assinado, tem projeto, tem licença de instalação. E eu acho que o Marco vai contribuir com as ferrovias no Brasil inteiro. Várias autorizações vão poder sair a partir desse importante projeto de lei. E os senadores trouxeram para cá também algumas preocupações de assimetria regulatória. Acho que todas elas sanáveis. Eu acho que a discussão foi muito produtiva. O entendimento que nós fizemos aqui é excelente para o Brasil. Ou seja, avançar as ferrovias no centro-oeste. Trazer mais competitividade, porque nós queremos a ferrovia funcionando mais claro, com frete mais acessível e garantindo, acima de tudo, com que a gente possa ter a produção e levando aos portos, que os insumos também chegam para aumentar a produção. Então, o senador Jaime Campos, que é um grande lutador, experiência, principalmente esse trabalho conjunto com toda a bancada, para que a gente faça com que a ferrovia, que é o sonho de todo o Mato Grosso, avançar de Rondonópolis a Cuiabá até o Nortão de Mato Grosso, a Fico chegando a Água Boa inicialmente, depois também ao Nortão, e ainda a Ferrogrão, que é uma necessidade também para o escoamento através dos portos do Arco Norte. Aqui houve um entendimento com o líder do governo e a palavra do ministro, que é o mais importante. Ou seja, nunca tivemos um ministro com tanto afinco em integrar toda a nossa logística de transporte. rodovia, ferrovia integrada e, claro, também as hidrovias, principalmente com a BR do Mar, que é outro grande projeto, outros tantos que o ministro, pela sua experiência, tem feito aqui. E hoje nós tivemos o prazer de ter uma bela notícia do ministro Tarciso aqui, dizer que essas ferrovias que estão previstas de vivo para o Mato Grosso, que é o caso da Fico, Ferrogrão e Ferro Norte, ele nos assegurou, diante da aprovação do PL 261, que certamente nós faremos um novo marco regulatório para o setor, certamente isso será um grande avanço. E, particularmente, eu afiancei a ele aqui, tanto eu como o Eto, o senador Fernando Bezerra, aquele do governo, que o que depender de nós, vamos com certeza dar a maior cidade possível. E o que fiquei muito feliz aqui, quero agradecer no nome do povo do Mato Grosso, o ministro Tarciso, ser grande brasileiro. A Ferro Norte será uma realidade. O sonho do Cuiabano, o sonho do Mato Grosso, esse sonho de Vicente Volo, década de 1960, será uma realidade. O ministro nos assegurou que nesses próximos dias, agora, já vai encaminhar para a NTT, a ordem para que possamos, com certeza, elaborar os documentos que vão precisar para início desta obra e conclusão dela. E, se Deus quiser, eu espero que até fim de abril, início de maio, o ministro Tarciso e o presidente Bolsonaro estará conosco em Cuiabá, lançando definitivamente a tão sonhada, estão sendo prosseguimento da obra, ou seja, da Ferro Norte, que está parada em Rondon Lopes, até Cuiabá, demandando até no Cruzeiro Verde. De forma, ministro Tarciso, eu quero aqui, nessa oportunidade, dizer que eu saio muito feliz, confiante, no trabalho que V. Exª tem promovido frente a este Ministério, que tem dado muito orgulho ao povo brasileiro, e, particularmente, nesse momento de pandemia, precisamos de geração de preguerida para uma sociedade brasileira. V. Exª, com essa sua expertise no trabalho em relação à infraestrutura do Brasil, não tenho dúvida alguma que nós estaremos gerando milhões de empregos para que, certamente, melhoramos as condições de vida de uma grande parcela da população brasileira.